Oi lindezas, finalmente um vídeo de comprinhas desse canal, gente, comprei roupa, nem eu tô acreditando, entendeu? Inclusive, ó, já estou aqui com a minha primeira brusinha, já é pra começar o vídeo com uma brusa diferente, né? Parabéns, Ludson! Eu tô me selecionando. Então bora ver as comprinhas que eu fiz, a gente tava muito empolgada pra esse momento chegar. Preciso de muito mais coisa? Preciso, mas a gente vai aos poucos, gente, porque a vida não é tão fácil assim. As comprinhas foram nessas duas lojas, mas enfim, já vou falar mais sobre cada. Começando, gente, por essa brusinha que eu estou aqui. Na verdade, antes da gente prosseguir, já clica em gostei, tô muito eufórica, muito empolgada. Já clica em gostei porque ia me ajudar muito na divulgação. Se você gosta de vídeo de comprinhas, clica em gostei, vai, pra me ajudar. Vai que assim, né, a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente começa a ganhar mais dinheiro com o YouTube. Eu consigo fazer mais comprinhas e mostro aqui pra vocês. Começando, então, por essa brusinha aqui, que ela foi lá da Renner. Ela é quase um cropped, né? Ela é molinha e é toda coloridinha. Atrás é o mesmo modelinho que aqui na frente. Esta blusinha aqui, eu já tirei a etiqueta porque eu já usei ela, usei ela pra ir no culto da minha igreja. E ela foi R$59,90. Vamos para a próxima, que também foi na Renner, que inclusive comprei num dia, no outro já vi uma pessoa na rua com a mesma blusa. Mas tá tudo bem, né, gente? É assim mesmo. Comprei essa blusinha aqui. Ela foi R$99,90. Vou colocar no corpo para mostrar melhor pra vocês. Esta é a segunda blusinha com as mangas bufantes. Tô me achando, assim, super... Sabendo nem falar. Super moderna. Foi quase um travelínguas. Ela tem um franzidinho aqui na manga bufante. É cruzadinha. E atrás tem elásticozinho. Então, enfim, né, tem elástico. Ai, eu nem falei meu tamanho. Eu acho que é tudo M ou P. Eu acho que daqui é M. E a primeira também foi M. Geralmente, eu compro sempre as minhas blusas M. A terceira e última blusinha da Renner. É basicamente quase o mesmo modelo. Só que é azulzinha. E quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, gente, que estava, ó, descosturando essa parte aqui. Eu vou colocar no corpo pra vocês verem. Mas aí eu tô pensando. Não sei se eu troco ou se eu tento consertar. Porque tem como consertar, entendeu? Tanto que, como ela tem elástico atrás também, ela estica. Então, dá uma entradinha aqui. Não vai interferir tanto, sabe? Mas eu tô pensando ainda. Mas ela fica linda. Vou colocar. A azulzinha fica assim. Também tem a manguinha bufante. Tá até saindo um negócio aqui pra fora. Só que ela não tem o franzidinho. É só fofinha mesmo. E eu achei ela belíssima, gente. As costas, eu acho que é bem parecida com a outra. Só que é só o que ela tá descosturando aqui, entendeu? Aí eu vou ver o que que eu vou fazer. O que que eu vou decidir. E conto pra vocês lá no Instagram. O que que eu fiz. Se eu troquei, troquei por uma igual ou por uma diferente. Ou se eu mexi. Em breve eu conto pra vocês. E no final do vídeo, eu quero que vocês comentem qual que foi a blusinha favorita de vocês, tá? Então já vai observando aí pra vocês falarem qual que vocês preferiram. Essas três foram na Renner. Agora, as outras peças foram desta loja aqui, ó. Que é a Clare. Não conhecia. Minha amiga que me indicou, que me apresentou. E eu fiquei apaixonada, gente. E ela tem loja em vários lugares daquele Espírito Santo, ó. Tem em Guarapari. Tem em Vitória, que eu comprei lá em Vitória. Campo Grande. Laranjeiras. Guandu. Ah, daqui no caso é Cachoeiro. Tem um monte de lugar. Achei o máximo. E eu gostei muito das roupas de lá. Vamos começar. Começando, gente. Foi essa daqui, que eu tava assim, noida. Atrás de uma blusinha assim. Olha que coisa linda. Meu Deus. Fora que a cor é maravilhosa. Essa aqui, ela foi... Daqui eu falei o preço? Não, né? Acho que você esqueceu. Essa daqui foi R$89,99. E daqui foi R$79,90. Vou pôr o corpo. Gente, eu tô muito apaixonada. Nessa blusinha é tipo... Como que eu posso dizer? É tipo... Tipo nada, né? É uma blusinha com botão e com bolso. Ela é tipo de sarge. É um material mais grossinho. Eu comprei no P. O... Comprei no M. O P deu em mim, só que ficou muito certinho. E eu acho que esse tipo de blusa pede um caimento assim mais despojado, um pouquinho mais solto, sabe? Aí ela ficou assim... Ai, gente, eu tô muito apaixonada. A agulhinha tá meio dobrada, hein, cara? É que é. E você pode usar assim abertinha ou pode fechar tudo, né? E também tem... Não lá nessa loja que eu não vi. Mas tem esse tipo de modelinho de blusa de manguinha também, que eu acho uma graça. Inclusive, eu vejo muito a Bianca Camargo. Uma youtuber que eu amo acompanhar, que eu sou apaixonada dela. Ela usa muito. Inclusive, eu conheci esse tipo de blusa através da Bianca. E quando eu fui comprar roupa, já fui na intenção, né? E graças a Deus, eu encontrei... Ela tem de manguinha. Eu encontrei sem manga, mas amei do mesmo jeito. E é isso, gente. Tá difícil escolher uma favorita, mas eu acho que essa é a minha favorita. Eu gostei de todas. Mas eu acho, eu acho, não tenho certeza ainda, que essa tá sendo o meu top 1, entendeu? Vamos esperar a próxima. Próxima é esta laranjinha aqui, que inclusive foi a mais em conta. Ela foi R$39,90. Também no tamanho M. Tem algumas coisas que eu nem lembro mais do tamanho. M também. Ela é ombro a ombro. Tem elástico aqui e aqui embaixo, que fica fofinha, né? Do pouco. Essa daqui precisa ser um sutiã beige, né, gente? Porque eu tô com um sutiã preto aqui e tá aparecendo, porque ela é meio transparente. Mas ela é assim, bem fofinha, de bolinha. E aí, deixa um tecidinho bem fininho também, bem fresquinho. Próxima brusinha e última brusinha. É um cropped. Esse é bem cropped mesmo. É tipo tricô isso aqui, não é? É um tricôzinho. Verdezinho, bem a cara do verão. Esse aqui eu fiquei até na dúvida de trazer ou não, porque ele fica bem curtinho. Mas eu tenho calças bem altas, então eu consigo usar e me achar confortável com ele. Daqui foi R$50... Daqui eu não falei o preço? Falei, né? Do primeiro também falei, tô falando de tudo. Essa aqui foi R$59,90. Esse é um cropped, tô aqui, ó, quase não respirando pra murchar minha barriguinha. Mas é assim, gente, eu amei a cor. Eu queria muito uma peça verde, então isso me deixou um pouco, assim, mais tentada ainda em trazer ela. E ela é bem fofinha, tem esses babadinhos aqui nas alcinhas. Muito fofinha. Confortável também, estica bastante, né? Então é bem confortável. E é isso, não tem muito o que falar, não. Gostei muito, principalmente, da cor. E pra finalizar, gente, em grande, assim, estilo. Tô muito feliz, cara, com essa compra. E vocês viram aí que foi brusinhas, né? Comprei muitas blusinhas, porque era o meu foco. Era o que eu mais tava precisando. E eu queria também um vestido. Se eu tivesse encontrado outro também, eu queria. Era o meu foco. Vestido e blusas. Mas aí eu encontrei mais blusas e encontrei o vestido, que eu tô apaixonada. E assim, eu fiquei até surpresa pela cor. Que geralmente eu não ligo muito pra roupas dessa cor. Mas, gente, eu amei. Um vestido rosa com detalhezinho verde. Ai, gente. Muito fofo, cara. Muito lindo, muito lindo. Vou pôr no corpo pra vocês verem como ele é belíssimo. Eu me senti uma princesa com este vestido. Vou colocar aqui do lado a imagem do corpo todo pra vocês verem como que ele é lindo. E, gente, foi uma situação assim. A gente chegou na loja. Eu logo vi um vestido no tom bem parecido com... Na verdade, era um tom mais fechado. Tipo... Ai, nem sei explicar pra vocês. Era um tom, tipo, eu acho, que dessa parte aqui da blusa. Um outro vestido. Mais pro rosa um pouco. Enfim, nem interessa. Aí eu coloquei, só que ele era G. Então ficou muito grande em mim e não tinha menor. Aí depois, a gente tava quase... Tava até desistindo de comprar vestido nessa loja. Aí o Hudson encontrou este daqui e trouxe pra eu provar. Gente, eu amei. Ele tá desdobradinho, mas ele dobra aqui. Porque senão aparece a costura. E eu fiquei muito apaixonada nele. Achei também que esse toque de verde aqui deu todo um charme pro vestido. Ai, eu amei. Amei. E ele é bom também usar como sutiã mais verde? Porque ele é preto, ele tá aparecendo bem um sutiã, hein? Sim, tem que ser um sutiã beige também, porque o tecido dele é bem fininho. E tanto que na parte de baixo ele tem forro, senão ia aparecer tudo também. Eu amei, gente. Fiquei me achando uma princess com esse vestido. Agora eu quero saber de vocês quais foram... Vocês podem fazer um top 3 aí, entendeu? Quais foram as três peças favoritas de vocês? O meu, com certeza, tá o meu vestido. Eu gostei de tudo, né? Porque comprei tudo. Mas eu acho que eu gostei muito desse daqui. Gostei muito da... De botão aqui na frente. Ai, de todas as outras, gente. Eu amei todas. Mas enfim, comenta aí qual que vocês gostaram mais. Se vocês gostam de vídeos de comprinhas. Inclusive, vou gravar um vídeo de comprinhas também. Vai sair aqui no canal com as comprinhas do Ludson, tá? Que inclusive comprou mais coisa que eu. Então, aguardem esse vídeo que a gente vai mostrar as comprinhas dele também, que foram muitas. Mas eu quero saber se vocês gostaram e se querem mais. Se toda vez que eu for, que eu tiver comprinhas, né? Vocês querem que eu grave aqui? Nossa, tô toda em boada, gente. Tô tão empolgada, tô falando tudo em boada. Se vocês querem que sempre que eu comprar alguma coisa eu traga um vídeo pra cá, vocês me avisam que eu trago. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo. Compartilha. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijão. E até o próximo vídeo.